E aí galera, boa tarde, são 15 horas, dia 6 de dezembro de 2014, rodovia BR-101, estado de Santa Catarina, cidade de Balneário Camboriú Tô passando aqui pra uma das mais belas praia, praia turística de Santa Catarina, hoje tá bem, tá bem sol aí, 26 graus aí, dá pra ver bem a city aí Tem um império aí de prédios aí de Salmagnata aí Marca velha Marca velha